Representando a Facens, eu tive a oportunidade de ir para o Peru no ano de 2018, em novembro. Fui representar a Facens em um evento da Telefônica, da Espanha, por ocasião do Face, que eu estava trabalhando no Face. E eu fui representar a Facens nesse programa, nesse summit da Telefônica sobre empreendedorismo e startups. Em termos profissionais, foi muito interessante, muito enriquecedor, porque eu tive a oportunidade de conhecer o panorama e o ecossistema de inovação e empreendedorismo no Peru. E tive a felicidade de saber que eles são muito avançados nessa área, principalmente na área relacionada a turismo, agronegócio e principalmente em questões e negócios que envolvam a sociedade e as questões sociais em si. E pessoalmente foi interessante, porque além de conhecer um país com uma cultura super rica e muito mais antiga do que a nossa, eu tive a oportunidade também de conhecer a Universidade de São Marcos, que foi a primeira universidade a ser criada em solo americano no ano de 1551. Primeiro de tudo é não ter receio. A segunda coisa é ter fé e força e determinação para você perseguir seus sonhos e não se limitar com barreiras que surjam pela sua frente, sejam impostas por pessoas ou por questões externas. Obrigado. 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 Obrigado.